Mário Novo B está de festa hoje, fazendo a festa para as crianças, juntamente com o Major.40, onde a gente vem todos os anos, já é 10 anos que nós estamos fazendo essas festas, todo final de ano a gente faz essas festas, vamos distribuir muitos brinquedos, muitos prêmios, vai ter comes e bebes, vai ter um monte de coisa aqui juntamente, toda nessa festa que vai acontecer hoje. A partir das duas horas da tarde, isso aqui vai virar um fervão, todos os brinquedos, todos os banheiros químicos, é tudo bem preparadinho. É uma festa há mais de 10 anos que a gente faz junto com o Major.40, onde é a reunião dos motoqueiros, é a reunião dos motoqueiros que faz essa festa, juntamente com o circo do Linguista, juntamente com toda a nossa equipe, e eu estou distribuindo presentes, brinquedos que também ganhei na Rádio Massa, do Ratinho, lá do festival, dos shows, então vai ser hoje uma grande festa. Aguarde mais tarde, começamos mais.